O projeto é grande, da Elaine Martins. Este é o louvor que eu vou ensinar para vocês hoje. Si, mei, costa aqui com vocês. Já vamos lá. Os acordes que a gente vai usar serão os acordes de... Acorde de Ré. Lembrando que o capotracha vai estar na casa 1, tá? Então, acorde de Ré, o acorde de Si menor com sétima, o acorde de Som, o acorde de Lá. Temos também o mi menor. E temos o som menor com sétima. E temos um Si menor com baixo Lá sustenido. É uma parte da música que ela vai fazer assim, ó. Então, Si menor. E Si menor baixo Lá sustenido. Ou Si menor baixo Si bemol. E depois Si menor baixo Lá. Que é o último aqui. E depois vai ter um outro acorde assim, ó. Aqui, desculpa. Desculpa aqui. Então, vai ser assim, ó. Aê, isso aqui. Só que esse aqui eu esqueci de colocar ele também. Esqueci de fazer esse acorde e colocar aqui para vocês. Mas ele é assim, ó. Isso aqui. Como que a gente... A melhor forma de explicar ele seria... Pega o acorde de Ré. Pega esses dedos. Vai para as próximas cordas. Sobe. Mudei de corda, tá vendo? Mudei. Sobe uma casa. Pega esse dedo. Ele está na corda 3. Põe ele na corda 6. E esse aqui vai para a corda 3 para substituir esse aqui. Vai ser assim, ó. Então, seria isso aqui, ó. E vai para a sol. E é isso aí, tá bom? Desculpa que eu tinha esquecido de colocar. E o nome dele é sol sustenido menor com sétima. E quinta bemol. Então, de novo. Sol sustenido menor com sétima. Agora você vê ele. E quinta bemol. E aí, continuando aqui. Vamos ter um Ré baixo Fá sustenido. Temos um Dó sustenido diminuto. E depois um Fá maior. E tem um Lá com quarta. E tem um Fá. Assim como tem um Fá maior, tem um Fá menor também. Fá sustenido menor. Temos o Lá. Desculpa. Isso aqui é Lá baixo Dó sustenido. Não é Fá sustenido. Dó sustenido. Isso aqui, ó. E tem... Na hora... A música vai fazer assim, ó. Lá. Lá. E preparando para mudar de tom. E depois vai para o próximo tom. Então, nesta parte, você... Depois que ela faz isso aqui, que eu acabei de tocar, ela vai mudar de tom. E aí vai ter uma parte... O interlúdio vai ser a bateria. Que a bateria fica lá e tira todos os instrumentos. Aí você vai ter tempo de fazer isso aqui, ó. Para quem é preguiçoso e não gosta de fazer pestana, essa é, ó. Boa demais, tá bom? Aí é só fazer isso aqui, ó. Ó, ó. Tá? A bateria está tocando. Você faz isso. E continua tocando no desenho do campo harmônico de Ré maior. Igual a gente estava fazendo, tá? Preguiçosos. Mas tem a técnica de resolver o problema, né? É muito bom usar capotraste. Mas é bom também, de vez em quando, eliminar para poder usar mais pestana para ficar, ó, forte. Mão forte. Bacana? É isso aí. Você vai ver no decorrer da música isso acontecendo. Agora, vamos lá. O que a gente vai pegar mais aqui? A gente vai pegar mais aqui o ritmo. Toca é muito bom. É um ritmo bem fácil. Duas para baixo, duas para cima, duas para baixo. E eu coloquei aqui estrelinhas entre uma batida e outra para facilitar a tua vida de saber aonde tem mais espaço entre um e outro e onde tem menos espaço e onde não tem espaço nenhum. Então, por exemplo, muito não tem espaço nenhum. Então, ó. Toca é muito bom. Viu? Muito é rapidão. Bacana? Um pequeno detalhe que, às vezes, você vai tocar assim, ó. Toca é muito bom. Toca o completo aqui para o acorde. Toca é muito bom. E muda. Toca é muito bom. Só que, às vezes, vai... Toca é muito bom. Toca é muito bom. Então, isso vai acontecer bastante na música. Você, às vezes, vai precisar de fazer a mudança. Tocar duas batidas. Toca para um acorde. E é muito bom para o outro acorde. Vai acontecer demais. Pode observar isso aí no louvor. É, e... Ah, que coisa legal. Eu pensei em você. Tem aqui o PDF deste louvor. Se você quiser este PDF, bonitinho assim, é só ir no link abaixo. Você vai ter acesso. E outra coisa. Se este... Até agora você está assim. Muitos acordes. Meu Deus. Não consegui isso tudo. Tem no link abaixo também o louvor simplificado. Este aqui é o mais original possível dos acordes. Mas, se você quiser o simplificado, tem no link abaixo. Vamos lá. Olha, eu quero que você deixe para mim aí os comentários. Se meio gostei. Se meio consegui. Se meio usar acorde. Esse acorde aqui foi muito difícil, mas o resto estava bom. Me deixa nos comentários. Eu quero saber. Quero te conhecer melhor. Para poder abençoar a tua vida através dos outros vídeos que eu estarei fazendo. Assim como eu tive tempo para poder abençoar a vida de vocês fazendo este vídeo. Vocês também pegam um pedacinho do seu tempo para poder deixar os comentários. Deixar o seu like. Condividir com outras pessoas. Compartilhar com outras pessoas também. E me seguir nas redes sociais. E vamos lá para o louvor. Vamos lá. Um pequeno detalhe. Eu vou colocar a música aqui para começar. E eu vou começar não no primeiro ré. Vou começar no segundo ré. Por quê? Porque a música, na hora que eu colocar para soltar, ela já vai direto. Então, eu vou começar pelo segundo e mesmo de primeiro. Então, vamos lá. 3, 2, 1. Preparado? Ó. Não começou. Agora sim. Ele te escolheu. E o projeto é o direito. Esse é o melhor. Porque o arquiteto é o melhor. Isso. Ó. Desde o ventre da tua mãe, é escolhido. Parece a história de um pequenino. Seixas de um em meio ao rio. Sinto-me em meio a desafios. Deus tem sustentado este projeto aí. Ninguém pode tocar. Deus escondeu nele. Ele é alguém para investir. O projeto é grande e ninguém pode impedir. Deus não é assim. Está crescendo no agonimato. Não tem nome, mas Deus tem cuidado. Não vai faltar nada. O projeto é grande, isso basta. Leva tempo a espera. Se doer a pena. Perseguido, persevera. Se chorar, Deus tem a presidência. O projeto é grande, tem história. É por isso que a vitória tem um nosso diferente. Ele dá nome, dá forma do jeito dele. Ninguém entende e nem necessita entender. Até na casa de fora, oh. Tem honra pra você. Glória ao teu nome, Deus. O cheço não há volta, ninguém mata. Ninguém toca, ninguém fere, ninguém mata. Deus é fonte em um projeto até crescer. Depois de um tempo, ele evidencia o seu querer. Vão ter que ver, Deus, da tua vida. Vão ter que ver, Deus, da tua vida. No colácio, no deserto, Deus te escolherá. Agora, ó, muda de tom. Bateria. Agora, eu mudo aqui, ó. Vem a história, é por isso que a vitória tem o gosto de ver aqui. Ele dá nome, dá forma, do jeito de Deus. Ninguém entende e nem precisa entender. Declare, declare, diga. Até na casa de fora, oh. Até na casa de fora, oh. Até na casa de fora, oh. O caixa é grande. Tem honra pra você. Eu não tenho gosto de ver aqui. Eu não tenho gosto de ver aqui. Ele dá nome, dá forma, do jeito dele. Ninguém entende e nem precisa entender. Até na casa de fora, oh. Até na casa de fora, oh. Até na casa de fora, oh. É isso aí. Este é o louvor. Desculpem que no finalzinho, a barra de rolagem, ela tava bem lenta e aí talvez te atrapalhou um pouquinho. Mas é só saber que o coro, ele sempre vai ter o mesmo padrão de acordes. É só saber disso aí, tá bom? É isso aí, que Deus abençoe a todos e até a próxima, se Deus quiser.